Tchacabum Joga o bracinho E dois, e três E... É isso aí, o bracinho é em cima, hein? E um, e dois, e três Agora na coreografia, hein? E um, e dois, e três Explosão Tchacabum Então a dança do verão Explosão E muito quente, quente, feito um vulcão Explosão E um, e dois, e três Cheiro de carmelo, morenado e volvente Eu quero você só pra mim Joga o bracinho Explosão Tchacabum E com a dança do verão Explosão E um, e dois, e três 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 E um, e dois, e três Explosão Pra mim, joga o bracinho Explosão, tchacabum, com a dança do verão É muito quente, quente, feito um vulcão É nesse gado caliente Que tem cheiro de carne, morena, não invoquente Eu quero você, o chão do escopo Rebola, quebrano, famoso Todo mundo igual uma cobrinha Aqui não sai do tchacabum Como uma cobra rebola, rebola Corpo de mal, um caldeirão Fervendo vai entrar em erupção Você vai ver Daqui a pouco o caldo vai ferver E como uma cobra rebola, rebola Corpo de mal, um caldeirão Fervendo vai entrar em erupção Você vai ver Daqui a pouco o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver Nessa hora, vocês vão fazer assim, ó Vocês vão ver Daqui a pouco o caldo vai Vai, toma, toma Vai ficar tudo certo Explosão, chacabum, com a dança do verão É muito quente, quente, feito um vulcão É nesse gado caliente que tem cheiro de carne É morena, não invoquente Eu quero você só pra mim E joga esse bracinho Explosão, chacabum, com a dança do verão É muito quente, quente, feito um vulcão É nesse gado caliente que tem cheiro de carne E morena, não invoquente Eu quero você O chão todo esse corpo É pó quebrando famoso Vem, meu chão Como uma cobra rebola, rebola, rebola Corpo de mar, um caldeirão Fervendo vai entrar, menino São, você vai ver Daqui a pouco o caldo vai ferver E como uma cobra rebola, bola, bola Corpo de mar, um caldeirão Fervendo vai entrar, menino São, você vai ver Daqui a pouco o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver Explosão, chacabum, com a dança do verão É muito quente, quente, feito um vulcão É nesse gado caliente que tem cheiro de carne E morena, não invoquente Eu quero você só pra mim Joga um bracinho Explosão, chacabum, com a dança do verão É muito quente, quente, feito um vulcão É nesse gado caliente que tem cheiro de carne É morena tão envolvente Eu quero você Xanda do escopo Repola quebrão formou você Valeu, galera Vocês são demais E saem do chacabum Boa noite Essa também é nova, hein Chacabum Todo mundo quebrando Quebra, quebra, quebra Isso aí O quebra E a galera vai dançando sem parar E o rudo eu vou passando devagar Eu se demole, o bicho vai pegar Na balada, delirando, quebrando Pra se acabar Quebra E a galera vai dançando sem parar E o rudo eu vou passando devagar Eu se demole, o bicho vai pegar Na balada, delirando, quebrando Pra se acabar A gente dança bem devagarinho E o corpo fica largado todo molinho Eu quero o medo da galera rebolar, 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 rebolar Eu, eu sei que pode, eu pare de tentar dar Mão na cintura, nessa dança de abalar Toreografia é a dança das vidradas, rebolar, rebolar, rebolar O que é praia, a galera vai dançando sem parar E o corpo eu vou passando devagar Que se der mole, o bicho vai pegar na balada Delirando, quebrando pra se acabar Que se der mole, a galera vai dançando sem parar E o corpo eu vou passando devagar Que se der mole, o bicho vai pegar na balada Delirando, quebrando pra se acabar A gente dança bem devagarinho E o corpo fica largado todo molinho Eu quero o medo da galera rebolar, 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 rebolar Eu sei que pode, eu pare de tentar dar Mão na cintura, nessa dança de abalar Toreografia é a dança das vidradas, rebolar, 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 rebolar O que é praia, a galera vai dançando sem parar E o corpo eu vou passando devagar Que se der mole, o bicho vai pegar na balada Delirando, quebrando pra se acabar Que se der mole, o bicho vai pegar na balada Delirando, quebrando pra se acabar E a galera vai gritando com a gente E a galera, vamos tirar onda de boa? Parão, parão, parão Vou tirar onda de moto Vou viajar Nessa história tô na praia, na montanha, no asfalto Eu tiro o mundo e essa onda é pra dançar Vou viajando com um casaco de couro na minha moto Que é um touro e nessa estrada eu chego lá Eu chego lá, chego lá, chego lá Eu vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá Eu chego lá, chego lá, chego lá Eu vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá Vou tirar onda de moto Vou viajar Vou tirar onda de moto Vou viajar Vou tirar onda de moto Vou tirar a roupa de mim Nessa história tô na praia, na montanha, no asfalto Eu tiro um monte e essa onda é pra dançar Vou viajando com um casaco de couro na minha moto Que é um todo e nessa estrada eu chego lá Eu chego lá, chego lá, chego lá Eu vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá Todo mundo indo pra lá Vou tirar a onda de moto Vou tirar a onda de moto Vou tirar a onda de moto Vou viajar Vou tirar a onda de moto Vou viajar Vem meu bem, vem, vem comigo, vai E vem meu bem Vem tirar a onda dessa moto Vem, vem da rola Vem da rola é minha gatinha Vem cá pra ser minha rainha Na minha moto passear Vem, vem da rola é minha moto Vem, vem da rola é minha moto Vem, vem da rola é minha moto Nessa estrada eu chego lá, eu chego lá, vou pra lá, vou pra lá Eu vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá Vamos nessa Todo mundo chegando Chega, chega E o dentinho pro alto Vou tirar a rola é minha moto Vou tirar a rola é minha moto E vem meu bem, vem da rola é minha gatinha Vem, vem da rola é minha moto 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 Essa é pra quem gosta de soltar pipa Alô galera, e todo mundo que gosta de soltar pipa Vem com o Tchacabum, Tchacabum, Tchacabum Assim ó, ô Zé Mané, tu sai pra lá Eu vou botar a minha pipa lá pro ar Soltando pipa-pá, soltando pipa-pá Soltando pipa-pá, soltando pipa-pá Assim ó, canta comigo ó Eu tô na rua empinando a minha pipa Abraça, puxa a linha, enrola sem parar O meu serão tá bom e minha pipa é bonita Cuidado senão vou te cortar Eu tô na rua empinando a minha pipa Abraça, puxa a linha, enrola sem parar O meu serão tá bom e minha pipa é bonita Cuidado senão vou te cortar Tipica, 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 vai pra frente, vai pra trás Eu já cortei um monte e agora quero mais Tipica, tipica, quebra a rabiola mexer Aprenda a soltar pipa senão vou botar você Tipica, tipica e vai pra frente Assim ó, pra frente e pra trás Ensaio do Tchacabum, tipica Tipica, tipica, quebra a rabiola mexer Aprenda a soltar pipa senão vou botar você Agora todo mundo vai fazer assim comigo Presta atenção Vai fazer assim, presta atenção Puxa, é puxa, é puxa, é puxa, puxa, puxa É puxa, é puxa, é puxa, 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 vai Puxa, é puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa É, é isso aí Todo mundo, salão de vídeo, puxando A rabiola mexendo Você é mané Tu sai pra lá Eu vou botar a minha pipa lá pro ar Soltando pipa Soltando pipa Soltando pipa Soltando pipa Todo mundo soltando pipa Eu tô na rua empinando a minha pipa Abraça, puxa a linha, enrola sem parar O meu sarau tá bom e minha pipa é bonita Cuidado senão vou te cortar Eu tô na rua empinando a minha pipa Abraça, puxa a linha, enrola sem parar O meu sarau tá bom e minha pipa é bonita Cuidado senão vou te cortar De pica, de pica E vai pra frente, vai pra trás Eu já cortei um monte e agora quero mais De pica, de pica Quebra, a rabiola mexer Aprenda a soltar pipa senão vou botar você De pica, de pica Eu sei, eu sei, eu adoro vocês também Eu já cortei um monte e agora quero mais De pica, de pica Quebra, a rabiola mexer Aprenda a soltar pipa senão vou botar você E todo mundo vai puxar outra vez Puxa a linha, preparou? Faz assim, vai, vai, vai É puxa, é puxa, é puxa, puxa, puxa É puxa, é puxa, é puxa, 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 puxa Todo mundo puxando Vai, é puxa, é puxa, é puxa, puxa, puxa Essa é a música bem limpa Você vai né, tu sai pra lá Eu vou botar a minha pipa lá no ar Estanquei! Valeu galera, Tchacabum! Ensaio do Tchacabum! Graziane! Sambando, sambando, vamos nessa Que beleza! Tchacabum! Vamos nessa, todo mundo sambando, hein? Vem chegando agora, sensacional, maravilhosa Graziane! 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 Vai sambando, sambando, sambando Sambando, sambando, sambando E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Chega aí, meu irmão! Nem! Vai na mulher! E rebolando, rebolando, seu nem E vai dançando também Na coreografia E o vento bate E leva pra direita E o vento bate E leva pra esquerda E vai pra frente Pra frente E o vento bate E leva pra esquerda E vai pra trás Pra trás E apagou Vamos fazer assim agora Bota as duas mãozinhas pra frente Faz assim, ó Todo mundo Preparou? E taca fogo 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 Subiu! E taca fogo 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 Subiu! É isso aí, galera! De balão! De balão! De balão! De balão! De balão! De taca fogo E 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 o vento bate pra trás, pra trás, pra trás, pra trás E o balão que vai descendo, meu irmão E tá descendo, descendo o caprichão E o remédio pra acabar com essa prisão Reacendendo o maçarico, meu irmão E taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo, subiu E taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo E o balão, o balão, se acabou contando a história Que balança o coração, vai enchendo, vai enchendo Vai enchendo de emoção, nessa dança muito louca Que sacode de povão, o balão E o balão, o balão, se acabou contando a história Que balança o coração, vai enchendo, vai enchendo E nessa dança muito louca, sacode o povão E o vento vai, e o leão vai pra direita E o vento vai, e o leão vai pra esquerda E o vento vai pra frente, pra frente, pra frente Não, 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 não E o vento vai, e o leão vai pra direita E o vento vai, e o leão vai pra esquerda E o vento vai, e o leão vai pra esquerda E vai descendo, descendo o cara de som E o remédio pra gravar mais atenção E acendendo o maçarico, meu irmão E taca fogo, e taca fogo, e taca fogo, e taca fogo, e taca fogo Subiu! E taca fogo, e taca fogo, e taca fogo, e taca fogo, e taca fogo Vamos nessa! E taca fogo! E para não! E sai no taca fogo! Vamos nessa! E taca fogo! E taca fogo! Olha o funk do Chacabu! É isso aí galera, todo mundo catucando, vamo nessa! Aquele abraço vem! Vem catucar meu irmão! Mais uma vez com um pagode genial, peça a gente que é fora do normal Vem mandar, vem mandar, vem mandar, vem mandar, balança e balança Vem mandar, vem mandar, vem mandar, vem mandar, balança e balança Mas essa dança é tão gostosa, maravilhosa, ameditosa Mas essa dança é tão gostosa, maravilhosa, ameditosa Entra o compadre nessa onda e venha pra cá, se divertir, se espaldar É pagodão, é armadeira, é swingueira, é quebradeira, é um sacadeiro Todo mundo hein! E venha pra cá! Catucar, 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 catucar É um pagode do catuca, não pare de empurrar Catucar, catucar, catucar Não vai e vem, vou empurrando pra frente e pra trás Catucar, catucar, catucar É um pagode do catuca, não pare de empurrar Catucar, 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 catucar Não vai e vem, vou empurrando pra frente e pra trás Aprenderam? Entenderam? Então vamos lá! Aquele abraço vem! Vem catucar, 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 catucar Mais uma vez com um pagode genial Pra essa gente que é fora do normal E muda, e muda, e muda, e muda Balança, e balança Joga o bracinho pra cima Balança, e balança E muda, e muda, e muda, e muda E muda, e muda, e muda, e muda Maravilhosa, e muda, e muda Mas essa dança É tão gostosa Maravilhosa, e muda, e muda Vem meu compadinho nessa onda E venha pra cá Se divertir, se esmalgar E vagotão é na madeira Sobringueira, quebradeira Não sacaneiro Agora é a hora de catucar, catucar E venha pra cá Catucar, catucar, catucar Que é o pagode do catucar Não pare de bugar Catucar, catucar, catucar Catucar, catucar No vai, vem, vou empolgando Pra frente e pra trás Catucar, pro lado, pro outro Catucar, catucar Que é o pagode do catucar Não pare de bugar Catucar, 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 catucar No vai, vem, vou empolgando Pra frente e pra trás Vem catucar com o Chacabum 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 Valeu Aqui no Insoio do Chacabum você vai aprender o estilo Chacanation Estilo Chacanation É o novo estilo de dançar Preste atenção, quer ver? Olha só, ó, ó Estilo Chacanation Estilo Chacanation Agora mexa, agora mexa, agora mexa Vai lá, vai lá Estilo Chacanation Chacanation Agora mexa, agora mexa, agora mexa Vai lá, vai lá E só pra começar o cara chega na gatinha Chega por detrás, pega na cinturinha Mas calma, mas calma Não vai se empolgar Não é igual a internet Aqui você pode tocar então Coloque a mão na cabecinha dela Coloque a mão no pescozinho dela Vai divisando no ombrinho dela Vai, vai Coloque a mão na barriguinha dela Coloque a mão na cinturinha dela Agora chega coladinho nela Vai, vai, vai Que que tem assim, ó Vai na Chacanation Na Chacanation Vai na Chacanation Na Chacanation E todo mundo na Chacaneja Vai no Chacaneja, Chacaneja Estilo Chacaneja, estilo Chacaneja Agora mexa, agora mexa, agora mexa, vai lá, vai lá Estilo Chacaneja, estilo Chacaneja Isso aí galera, todo mundo assim ó E só pra começar o cara chega na gatinha E chega por detrás, pega na cinturinha Mas cara, mas cara, não vai se empolgar Não é igual a internet, aqui você pode tocar Então, vai, coloque a mão na cabecinha dela Vai, coloque a mão no pescozinho dela Vai, 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 vai Coloque a mão na barranquinha dela Vai, coloque a mão na cinturinha dela Vai, agora chega coladinho nela Vai, vai, vai Isso aí galera, vai E vai na Chacaneja, na Chacaneja Vai na Chacaneja, na Chacaneja Estilo Chacaneja, estilo Chacaneja Agora mexa, agora mexa, agora mexa, vai lá, vai lá Tchacabou! Estilo tchacaneja! É isso aí, galera! Todo mundo dançou! É o estilo tchacaneja! Tchacabou! Tchacabou! Ensaios do Tchacabou! Tchacaneja! Tchacaneja! Umbira! Tchacabou! Vamos nessa! Todo mundo com o dedinho no pico E um dedinho para o alto Ensaios do Tchacabou! Não adianta, existe, não adianta Onde tem axé, toda essa galera dança Não adianta, existe, não adianta Onde tem axé, toda essa galera dança Umbira, quebra, quebra, swingando de mansinho Sinta o pancadão, só não dança quem não viu É samba quente, samba duro do Brasil E é o Tchacabou, swingueira lá do Rio É quebra, quebra, swingueira lá do Rio Eu quero ver você dançando comigo Com o dedinho para o alto e o outro no umbigo Ombigo, 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 ombigo Então, eu quero ver você dançando comigo Eu com o dedinho para o alto e o outro no umbigo Não adianta, existe, não adianta Onde tem axé, toda essa galera dança Não adianta, existe, não adianta Onde tem axé, toda essa galera dança Umbira, quebra, swingando de mansinho Sinta o pancadão, só não dança quem não viu É samba quente, samba duro do Brasil E é o Tchacabou, swingueira lá do Rio É quebra, quebra, swingando de mansinho Sinta o pancadão, só não dança quem não viu É samba quente, samba duro do Brasil E é o Tchacabou, swingueira lá do Rio Então, eu quero ver você dançando comigo Eu com o dedinho para o alto e o outro no umbigo Eu quero ver você dançando comigo Eu com o dedinho para o alto e o outro no umbigo Ombigo, 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 ombigo Então, eu quero ver você dançando comigo Eu com o dedinho para o alto e o outro no umbigo Eu quero ver você dançando comigo Deu com o dedinho para o alto e o outro no umbego Umbego, 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 umbego Tchacabum! Alô galera, todo mundo dançando aqui no ensaio do Tchacabum Grita a mulherada, grita Tchacabum! Rico, rico, rico Vamos, né? Ja, 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 ja Adiós galera! Foi tão bom te conhecer Não quero saber Quem foi que um dia disse Que eu vou sofrer E o que passou, passou, já não importa mais Vamos viver livres E pensar num lindo novo amanhecer Tô na beira da fogueira Vem depressa, vem me encontrar Tua cheia, entender Esse amor sempre vou te dar Tô na beira da fogueira Tô na beira da fogueira Vem depressa, vem me encontrar Tua cheia, incendeia Esse amor sempre vou te dar Depois de te amargar Sentir este vento E a brisa fresca Da beira do mar Eu vou olhar Para o céu Tô na beira da fogueira Notar que as estrelas Brilham tanto quanto Tô na beira da fogueira Tô na beira da fogueira Tô na beira da fogueira Sentir este vento Sentir este vento E a brisa fresca Tô na beira da fogueira 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 Vem depressa, vem me encontrar Tua cheia, incendeia Esse amor sempre vou te dar Tô na beira da fogueira Esse amor sempre vou te dar É isso aí galera Agora a gente vai cantar as músicas Que fizeram sucesso do Tchacabum Em 6 anos aí A gente tem 5 músicas Outras músicas também fizeram sucesso Mas essas 5 São os top de linhas do Tchacabum E a primeira foi Avião Que beleza Tudo começou assim Tchacabum Tchacabum Valeu Todo mundo no avião Não adianta fugir Não adianta se esconder Eu sinto seu cheiro sim Mas que sensação não É uma tentação Tu vai pra lá e vem pra cá Tu vai na frente eu vou atrás Vou decolar nesse avião Tu vai pra lá e vem pra cá Tu vai na frente eu vou atrás Vou decolar nesse avião E o avião E o avião balança E treme mas não cai, não cai Eu só desce, acorde E aumenta a minha pressão E a galera canta Eu desce, desce Eu disse Meu Deus do céu Que isso meu filho Eu desce, desce Eu desce, desce Eu desce, desce Eu desce, desce É esse avião Eu vou te pegar Vem, vou te pegar Vem, vou te pegar Vem, vou te pegar Eu vou te pegar Vem, vam nessa hein Eu fui à praia com a Aninha pra aprender a nadar Eu fiquei adormentado vendo ela atirar E a canga, camiseta, prendedor de cabelo Um produto diferente pra adorar os dedos E a galera lá na praia nesse canto parou Pra veraninha passar bronzeador no ombro Pra adorar um pouquinho na barriguinha Só pra dar uma coradinha na cintura Fazendo a marca da tanguinha no roxinho Pra ficar bem queimadinho Maravilhoso fogão dela ter dor Queimou a coxinha e também o popô E a gente terminando, gente se abordando Vendo o gol com a Aninha e sobre o sal queimando Maravilhoso fogão dela ter dor Queimou a coxinha e também o popô E a gente terminando, gente se abordando Vendo o gol com a Aninha e sobre o sal queimando Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Isso aí, dançou? Já acabou Em cima da palma E a gente está mandando de trem Pra inventar uma dança Venha comigo, você vai se amagar Venha comigo, você não pode parar Venha comigo, você não pode parar Porque parou Se eu mandei continuar Porque parou Não deixa a fila de pensar Porque parou Se eu mandei continuar Porque parou Não deixa a fila de pensar Se mexa Venha chegando pro meu lado Com o swing arretado Com o quadril todo encaixado Não dá vontade de parar Eu não me neguei Se mexa Venha chegando pro meu lado Com o swing arretado Com o quadril todo encaixado Não dá vontade de parar São três, três, três Vem cá pra fila chegando de mansinho Ele vai agar com o jeitinho Não dá vontade de nem Não dá vontade de não Eu passo do trem Segura, segura a moçada Segura que lá vai o trem Segura, segura, segura Segura que lá vai o trem É piu Lá vai o trem É segura, mas eu tô meu bem É piu Lá vai o trem Segura, segura, segura É piu Lá vai o trem É segura, segura Segura, segura, segura É piu Lá vai o trem Eu tô no ensaio do Tchacabu Vamos nessa Em cima da palma Então, em cima da palma Ó, em cima da palma Que beleza, meu filho Fui, fui Vem mais Onda, onda, onda Olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Ô, que me gravou E esse é a galera do avião Se ligue agora nessa nova onda Somos piratas do grande bagação Onda, onda, olha a onda Capitão Tchaca Vem dançando com a galera E nessa aventura Que é pura emoção Olha a onda Olha a onda E onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda E onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Vamos jogar É isso aí galera Todo mundo molhadinho Molhou o seu rostinho Carapé Molhou a barriguinha Carapé Molhou o seu pezinho Que churé Molhou tanto o dorminho Nem que eu vou te churé Molhou o seu rostinho Carapé Molhou a barriguinha Carapé Molhou o seu pezinho Que churé Molhou Levanta o bracinho Balança pra lá Balança pra cá Eu sacudio Treme o meu Rêmea sem parar Balança pra lá Balança pra cá Sacudio Treme o meu Rêmea sem parar E o capitão andou E o marujo senhor Tá bonito E o capitão andou E o marujo senhor E o capitão andou E o marujo senhor Quero ver todo mundo andando na prancha É o bicho É o bicho Vamos nessa hein Todo mundo hein Andou na prancha O dado tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado o tubarão Onda 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 Olha a onda 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 Olha a onda 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 Olha a onda Vamos nessa hein Todo mundo hein Sai do chacabum Olha a mãozinha Vem chego Tchacabum Dança da mãozinha Todo mundo vai abrindo os bracinhos Essa música é a música do verão Já tem uns dois anos Meu Deus E mais Olha a mãozinha Olha a mãozinha Então Olha a mãozinha Olha a mãozinha Então Que beleza hein Vai quebra Isso aí Dança da mãozinha Faz assim Sai do chacabum Não Três palminhas Samba 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 Bom Bom Três palminhas Samba Samba Bom Bom Três palminhas Dance A dança da mãozinha E no final Vai dar uma rodadinha E no final Vai dar uma rodadinha Olha pro lado Olha pro outro Prepare o tecão Que a nossa vai começar Vai pro lado Vai pro outro Agora eu quero Vê se tu é bom mesmo Rebola aí Meu Que Isso aí A galera gritando Hei rei Vai Todo mundo gritando Hei rei Já acabou Então Olha a mãozinha E aí Vai 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 Alô Galera aí Embaixo Todo mundo na mãozinha Vai Quero ver Quero ver Comenta o seu maduro Meu filho Roubo né Tchacabum 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 Isso aí gente Gostei desse gritinho Como é que é? Vai vai Ei rei E todo mundo Tchacabum Vamos né Tchacabum 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 Vai Samba 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 Aí Olha a festa Tchacabum Verão Alegria Mulheres bonitas Oba Oba Rune Mãozinha Oi Tá cansado? Tá É de samba Quero ver se tá cansado mesmo Vamos né Dá-lhe Tchacabum 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 Olha a mãozinha Olha a mãozinha Rebola 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 mais Vai Vai Agora é um novo hein Todo mundo pulando Superpula Rebisando A mãozinha Pulando Pulando Faz negócio aí Pula junto Vai Gritando também Tchacabum Tchacabum! Mãozinha! Ensaio do Tchacabum! Esse é o CD! Vamos lá! Gana! Haha! Cansado? Super dinamite! Super dinamite! Só passa para lá! Corre! Todo mundo! Vem de rápido! Vai! Certo, só me porta a mãozinha! Todo mundo! Quero ver! Vamos! Vai! Será tudo! Mais um Tchacabum! Mais um Tchacabum! Agora pode bater palmas que acabou! Agora é hora da dança dos amigos! Todo mundo abraça o amigo do lado! Vai! 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 E Robertinho Chacapoo! Bati na balda da mão E grita, sai do chão Ah, ah, ah! E rapapau Pepepel, pepepel, pepepel Chacapoo, chacapoo, chacapoo! Autoestral E sei que tá pensando Que eu não sou normal Normal e autoestral E esse é meu jeito, isso é normal Não fale de mim que eu não falo de você Não fale demais em primeiro conhecer O importante é viver em paz Vou te mostrar como é que se faz E todo mundo abraça, abraça E todo mundo sai do chão e faz um barulho Sai do chão e faz assim, ó Todo mundo vem comigo E todo mundo abraçadinho, deixa cair pra um lado E para o céu E todo mundo abraçadinho, deixa cair pra um lado E todo mundo abraçadinho, deixa cair pra um lado E sai do chão e faz um barulho E todo mundo abraçadinho, deixa cair pra um lado E venha com a gente se divertir E a energia vai explodir Seu coração vai perder mais Vou te mostrar como é que se faz E venha com a gente se divertir A energia vai explodir Seu coração vai perder mais Vou te mostrar como é que se faz E todo mundo abraça, abraça o amigo E venha com a gente se divertir E todo mundo abraçadinho, deixa cair pra um lado E todo mundo abraçadinho, deixa cair para o outro Saindo, te acabou, olha que bagunça E todo mundo abraçadinho, deixa cair para o lado E todo mundo abraçadinho, deixa cair para o outro Percussão, percussão, percussão E todo mundo abraçadinho, deixa cair para o lado Todo mundo gritando, faz uma bagunça para o lado e para o outro E todo mundo abraçadinho Sai do chão e vem pro lado Todo mundo abraçadinho, deixa cair pra um lado Todo mundo abraçadinho, deixa cair pra um lado E todo mundo abraçadinho, deixa cair pra um lado E vamos nessa, alô galera do metal, vamos voltar pra quebrar Tchacabu, tchacabu Todo mundo abraçadinho Que beleza, sai do tchacabu Alô galera, sai do chão, sai do chão Eu tô ficando maluco, maluco Eu tô ficando maluco, tá mulher bonita, o que que é isso? Uau, rico! Alô galera, tchacabu Tchacabu, tamo chegando Essa é pra quem gosta de dançar e dançar muito Amantes da dança Lá vem a bomba Super bomba Vamos, né? Lá vai a bomba É pra galera se inscrevar, lá vai a bomba Olha a pupuca, vai por lá, lá vai a bomba Eu vou jogar, eu vou jogar, lá vai a bomba A ponta, atira Eu vou explodir essa galera, agora eu quero ver Eu vou jogar a nova bomba pra você temer Quando eu começo não consigo mais parar A minha mão você vai ter que segurar Iban, 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 Iban. Eu vou explodir essa galera, agora eu quero ver Eu vou jogar a nova bomba pra você temer Quando eu começo não consigo mais parar A minha mão você vai ter que segurar Iban, 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 Iban Iban, 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 Iban É isso aí, vamos nessa, hein Preparou? Joga aí então Lá vai a bomba Pra galera se esquivar, lá vai a bomba Olha como o cavacular, lá vai a bomba Eu vou jogar, eu vou jogar, lá vai a bomba Aponta, atira Eu vou explodir essa galera, agora eu quero ver Eu vou jogar a nova bomba pra você temer Quando eu começo não consigo mais parar A minha mão você vai ter que segurar Iban, 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 Iban Eu vou explodir essa galera, agora eu quero ver Eu vou jogar a nova bomba pra você temer Quando eu começo não consigo mais parar A minha mão você vai ter que segurar Iban, 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 Iban Aplausos